O professor Olavo de Carvalho tomou relevo nas últimas décadas por seu posicionamento contra a esquerda. Muitos brasileiros viram nele um homem que teve a coragem de enfrentar a hegemonia que os marxistas introduziram dos meios acadêmicos e na grande imprensa. Sua posição ideológica o aproximou do IPCO, tendo-nos visitado algumas vezes e mantido cordial contato com nossos representantes, particularmente no Brasil e nos Estados Unidos. Sua morte foi sentida por todos aqueles no Brasil que têm lutado pelos valores morais e defendido a nossa pátria da sanha esquerdista. A justas e cristãs manifestações de pêsames de tantos brasileiros, junta-se o Instituto Plínio Correio de Oliveira, elevando preces ao céu pelo eterno descanso de sua alma. Ele foi, ao mesmo tempo, um fruto e um incentivador da luta anticomunista que o professor Plínio Correio de Oliveira travou desde os anos 30 e que o IPCO continua a travar. O Instituto fará celebrar uma santa missa em sufragio de sua alma e convida os brasileiros a rezarem especialmente por ele, dizia o professor Olavo de Carvalho. Toda a minha filosofia é transitória e pode ser superada. A única coisa em que realmente acredito é no credo católico. Um dia, espero, estaremos todos lá, aos pés de nosso Senhor. E nossas lágrimas de alegria inundarão universos inteiros. Medo da morte eu não tenho nenhum. Eu tenho muita esperança de encontrar nosso Senhor Jesus Cristo. Muita! Muita! Encomando o Senhor Jesus Cristo Muita! Volt Teaching! O que é isso?